O tanto que eu senti, dá-se muito a bastar E essa proximidade não dava Me perdi no que era real e no que eu vivi Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história por festa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tanto assim, que já não eram só rima de um velho diário Que nunca me pertencia, entre palavras não ditas Tantas palavras de amor, essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu saquei aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu saquei aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Eu ligo a chuva e a televisão Eu ligo a televisão Legenda Adriana Zanotto